Eu vou tocar fogo nessa... Oi menino, você tá queimando meu quarto da chuva, menino! Você tá velha amanhã, ouço! Eu já falei que criança que brinca com fogo mija na cama, né? Criança, eu já sou adulto, eu tô na quarta série! Oi, Negueba, se tu mijar na cama, eu vou esfregar tua cara no mentirinho! Eu sou é mais esperto amanhã, eu vou mijar antes de dormir! Eu vou é mijar agora e depois eu vou dormir! Ah, que maravilha! Eu falei que é mijar de dormir! Ô, Bahia! Tá chupendo, Bahia! Tá chupendo não, por quê? Porque tem uma boteira aqui no quarto, o cojinho tá todo molhado, Bahia! Você mijou na cama, Negueba! Eu tô vintei, não! Salgado, eu vintei mesmo, Bahia! E agora, Bahia? Contagem regressiva para você apertar o botão do gostei! Cinco, quatro, três, dois, um! Ai, não, né, não! Eu falei que se você mijasse, eu ia esfregar sua cara no mentirinho! Bora! Ai, não, né, não! Aprender, seu descarado! Agora você vai pegar esse colchão e vai botar uma fora no sol! Fora não, meu! Tá cheio de menino! Quem mandou você mijar agora? Eu falei a meia que não queria voltar aqui na rua por causa dos meninos! Agora vai ficar pra cá! Minha, não, calma por aí, Bahia! Eu não trouxe meu colchão pra tomar um bronze! Minha, 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 minha! Vai dar, meu chão! Seu salvavidas de aquário! É isso que se abate, sim, né, rapaz? Minha, 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 minha! Você tá mancando do seu colega, rapaz? Minha, 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 minha! Vem cá, por que você não fala aqui pra todo mundo da rua aqui ouvir que você é cagão? Cagão! Passa pra casa! Minha, 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 minha! Passa pra casa! Vai! Tá fedendo a bosta mesmo, vai te limpar-se o cagão! Foi um sonho, ô, meu Deus do céu, me caguei não! Deixa eu ver! Ei, me caguei! É o que, bebêzão? Opa, eu me caguei, meu! Quer dizer que você cagou na cama de novo? Oi, meu, meu! Levante! Vá pegar! Pega o seu canção! Jove! Vá! 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 Você vai dormir no chão! Vou dar coração a todo mundo que comentar, hashtag, mijão. Oxi! Que viagem! Vá! 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 O que é isso?